Chamou a atenção da imprensa brasileira o não aplauso de Zelensky a esse discurso de Lula. Enquanto o presidente Lula foi aplaudido por cinco vezes, Zelensky não aplaudiu o presidente brasileiro, mas aplaudiu o presidente americano, quando ele discursou e no discurso ele condenou a Rússia por essa guerra e disse que somente Vladimir Putin poderia inclusive colocar fim a essa guerra, foi o que disse Joe Biden. Vamos até colocar já a fala de Joe Biden para que a gente possa depois discutir sobre isso. Temos a fala de Joe Biden aí? Daqui a pouquinho a gente tem a fala de Joe Biden, eu queria já passar então para o Jamil Chad para a gente poder falar sobre essa expectativa do encontro. Lula disse que não é um encontro, que ele não tem expectativas, que é a expectativa dele mesmo para o encontro com Joe Biden, mas com Zelensky não. Você acha que esse não aplauso de Zelensky é um indicativo do que vai ser o clima dessa reunião ou Jamil? Olha Fabiola, em primeiro lugar é importante que a reunião aconteça. Por que é importante? Porque se o Lula quer se apresentar como um interlocutor que fala com todo mundo, ele tem que falar com todo mundo, e aí todo mundo também inclui o Zelensky. Então é importante que essa reunião aconteça, que esse encontro possa ser uma realidade. Agora, o que vai pedir o Zelensky? O Zelensky tem um plano muito claro de forçar, na verdade, de pressionar para que o seu plano de paz seja o plano que sirva de base para uma negociação. É um plano que os russos já rejeitaram, o próprio presidente Putin já disse para Celso Amorim, isso aconteceu há poucos meses, que esse plano, segundo ele, significaria a capitulação da Rússia, ou seja, não é um plano de paz, é basicamente uma imposição de um acordo, e por isso os russos não acreditam que esse plano ucraniano seja a base de uma negociação. Então, o que vai fazer Zelensky? Primeiro pedir apoio de Lula para esse plano. Dificilmente vai receber um sim generalizado, talvez alguns pontos. O plano tem dez pontos, então de repente existe espaço para um ou dois pontos serem discutidos. Ok. Um outro ponto que vai ser trazido por Zelensky. Zelensky quer realizar uma cúpula pela paz. Isso ele já vem dizendo, falou ontem de novo sobre isso, e disse que vai fazer esse convite aos líderes de vários países. Qual o problema dessa cúpula da paz? Você pode falar, mas todo mundo quer paz, todo mundo quer encontrar... Bom, tem vários problemas. O primeiro deles, quem vai ser convidado? A Rússia vai ser convidada ou não? Porque se a Rússia não for convidada, não é cúpula da paz, é a cúpula dos aliados, dos Zelensky contra a Rússia. Então, obviamente, não traria uma solução. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Fabio, é que nos últimos meses nós tivemos já uma reunião fechada na Dinamarca, Celso Amorim esteve presente, uma outra reunião fechada na Arábia Saudita, um outro diplomata brasileiro esteve presente, justamente para preparar eventualmente essa cúpula. E qual foi a conclusão nessas duas reuniões? Não há espaço ainda para chamar os presidentes para negociar. Por quê? Porque não há nenhuma base de entendimento neste momento. Então, fica muito complicado você simplesmente saltar para a ideia de uma cúpula da paz, sendo que você não fez o momento, vamos dizer assim, de preparação. Esses são alguns dos temas que vão ser tratados hoje. É uma situação ainda muito complicada, a da guerra. Eu diria, os Zelensky aplaudiram o Biden, é quase obrigação. Ele tem a obrigação de aplaudir o Biden, porque, obviamente, ele tem uma situação de muita dependência hoje em relação ao que acontece na Europa e o que acontece nos Estados Unidos. E, para completar, perdão por me alongar aqui, mas é importante a gente colocar esse contexto, sair das frases feitas dos discursos, mas existe hoje um começo de um mal-estar da Europa em relação ao Zelensky. Por quê? Porque o Zelensky, obviamente, pede, pede e pede. Esse é o percurso dele. Eu acho que seria até normal esses pedidos, porque, afinal de contas, você é um país que está sendo atacado, você vai pedir ajuda aos seus aliados. Mas há uma insatisfação em relação a ele por conta de erros que o exército ucraniano teria cometido agora nessa contra-ofensiva que não deu os resultados esperados. Então, Zelensky vive o começo, pode ser que não dure, mas é o começo de um mal-estar em relação aos seus próprios amigos europeus e americanos. Aplaudi-los não é uma questão de opção, é uma questão até de sobrevivência.